Música Bom, tô aqui na Costa Brava, onde tem todas as tendências nos grandes centros, no Brasil inteiro, até no mundo inteiro porque aqui tem grifes que são mundiais aí uma das tendências, por exemplo, é a mistura de estampas, né? você colocar realmente aquilo que o lugar que te pede, né? que nem a gente mora em Mococa, lugar quente, tem que usar roupa quente e muitas vezes a gente coloca uma roupa que tá na moda e não cai bem hoje a Marlene me deu umas dicas que eu quero passar pra vocês quero compartilhar com vocês por exemplo, olha aqui eu tenho um corpo, que ele fala que é aquele corpo que é o triângulo, né? é o triângulo invertido eu sou mais fina embaixo e tenho um ombro largo qual que é o ideal? é uma blusa assim, olha, que ela segura, né? deixa o ombro assim uma calça pantalona o que ela faz? ela valoriza teu corpo é uma roupa bacana, né? às vezes você quer pôr uma roupa que não valoriza teu corpo pode tá na moda, pode ser linda e aqui na Costa Brava elas pensam em tudo isso por exemplo, tem outro tipo de corpo que é aquele é o triângulo mesmo, né? ela é mais larga ela é mais larga embaixo e o ombro mais estreito aqui que você coloca uma blusinha assim reta, né? e uma calça que você pode ser mais justinha dobrada embaixo, como tá usando, certo? tem aquela que é considerada um quadrado aquele corpo mais reto, né? aí tem que ter o que? um toque de brilho uma blusa mais cortada na horizontal olha só outra pantalona essa aqui na verdade é uma flare, né? olha que flare linda quer dizer, uma roupa dessa valoriza teu corpo você fica linda, maravilhosa, né? e tudo mais agora tem aquela que o corpo por exemplo, é uma ampulheta aquele corpo que toda mulher quer ter né? aí como que é? você pode arrasar, né? você pode falar fazer tudo marcado olha a única dica é que você tem que usar uma cor eles falam que é aquela tendência monocromática de uma cor só você pode abusar nos brilhos pode abusar no que você quiser mas se você não puser a roupa que valoriza teu corpo você vai estragar teu corpo olha aqui essa é uma tendência olha aqui deixa eu mostrar atrás pra vocês olha isso aqui esse decote quer dizer, é um tecido super gostoso e tem aquelas que tem um corpo que é oval essa calça, por exemplo olha, é 48 que o corpo oval é a camisa e blazer abertos é a dica e essa camisa tem um detalhe pra quem viaja pra quem trabalha fora olha só você coloca na mala numa massa olha que delícia de camisa uma delícia você usa com uma calça jeans e tá sempre vestida e a perna da calça como que ela é? olha, ela é reta é diferente da pantalona que eu estou ou diferente da flare ou diferente daquela que é uma skin essa é reta pra dar uma alongada no corpo quer dizer eu não sou não sou expert em moda essas foram as dicas que eu vi na revista que a Marlene me passou que o pessoal da Costa Brava tá preparado pra te auxiliar quando eu falei da tendência de misturar estampa olha aqui ela colocou embaixo uma estampa azul que combina com a calça e a estampa de cima não elas se conversam mas não interferem em nada deixa olha aqui gente olha quantas opções inclusive teu baile havaiano que tá chegando e aqui é ponto de venda desculpa se eu fui atrevida de querer dar mais dicas de moda do que combina com o corpo mas ela que entende ela entende essa menina ela vai dar dicas pra vocês de tênis e chinelos que usam que são resistentes que estão super na moda qual que é a tendência? a tendência a gente tem todas aqui na loja tênis mais baixinho combina com tudo gente vai com social dá pra fazer um esporte chique dá pra sair pra um sábado à tarde pra uma balada à noite e a gente por exemplo pode usar tênis com tênis você acha? pode coloca um jeans coloca uma calça jeans um blazer por cima fica lindo fica chique né às vezes fica mais bonito que um sapato social às vezes hein gente tem que saber também vamos lá então o que nós vamos apresentar hoje? a gente vai mostrar os vans que tá lançamento bastante coisa moda masculina e feminina novidade aqui na loja é uma marca que a gente começou a trabalhar agora combina com tudo também muito resistente preço bom é uma marca ótima tem também o Etnis qual que é o Etnis? esses modelos aqui olha esse tênis gente lindo super diferente né Cida? muito estiloso novidade também é quase um sapatênis né? é quase um sapatênis dá pra usar com tudo mesmo a gente tem o Freedom que é uma marca nacional aí eu peguei três modelos ó o cano alto pra galera que é mais ousada assim usar e tem esses dois que são mais baixinhos esse daqui que é um intermediário ó esse que é o modelo mais clássico tem os DC que o DC também modelo mais baixinho vai com tudo e na promoção a gente tem o óculos que olha a coisa mais linda gente nossa o óculos é maravilhoso maravilhoso e o preço dele tá lindo também viu Cida olha só e no feriadão quem for pra praia pro clube? a gente tem um chinelo ideal pra todos os gostos desde o da Kick Silver a um John John a um Oakley tem tudo aqui na Costa Brava tá certo essa é a dica tem mais dica? tenho uma dica ótima e uma novidade que vai abalar a cidade gente eu adoro coisa que abala pro bem né? pro bem sim a gente recebeu esses skates que o skate montado tá saindo com preço ótimo R$149,90 R$139,90 a vista R$139,90 a vista? R$139,90 a vista gente um skate profissional dá pra quem curte conhece a marca de light sabe do que a gente tá falando pra presente pra uma criança pra um adulto é uma ótima opção já dá pra levar pro Natal dá pra levar pro Natal sim o universal olha aqui gente que tudo R$139,90 a vista ele é lindo deve ser super resistente qual que é a marca? esse é da UD Light ele é super resistente a gente vende ele pra crianças até pra adultos de light R$139,90 vai abalar mesmo vai e a gente tem mais uma novidade sério? eu adoro mês que vem em novembro aqui na loja o Sandro Dias skatista o mineirinho ele vai fazer uma tarde de autógrafos aqui na Costa Brava então a gente tá convidando todo mundo pra vir já sabe a data? já dia 25 de novembro numa sexta-feira à tarde galera vem aqui tirar foto conhecer ele ele vai autografar vai tá aqui na loja pra conversar passar dicas também pra todo mundo só vim aqui pra conhecer só eu tenho que agendar não? não não ele vai tá aqui na sexta-feira à tarde toda aí a gente vai passar mais novidades então agenda agenda aí na sua agenda 25 de novembro que hora? a partir das duas horas a partir das duas horas todo mundo aqui na Costa Brava com quem? com o mineirinho gente o Sandro Dias dando autógrafos e dando dicas dicas como a gente deu hoje pra vocês olha que bacana bom eu dou dicas mas eu aprendi aqui também eu já não sabia não viu? me ensinaram e é isso aí vamos valorizar nosso corpo vamos valorizar nossos pés e valorizar nosso dinheiro comprando onde o custo-benefício é nota 10 mesmo fechado lembrando que aqui é tudo original se você achar em qualquer outro lugar qualquer preço maior cobre o preço lembrando que aqui você pode dividir até 12 vezes lembrando que aqui você pega ó aqui você pega o skate você tá sabendo do jeito que ele é lembrando que a Costa você conhece? a Costa Brava ela é no centro de Mococa ela é pra você venha atreva-se a sonhar aos primeiros passos os gritos de perigo me fizeram recuar recuando permiti que me indicassem caminhos enquadrado não arrisquei sonhos no interdecer da vida questiono quem me disse tentou ou também for enquadrado atreva-se a sonhar todos passam por dificuldades o que você acha? Legenda por Sônia Ruberti